Um sentimento envolvente brota em cada coração. É o Natal que está invadindo a vida de todos nós. Que o mistério da noite do nascimento de Cristo, que a estrela que conduziu os reis magos, que as boas novas anunciadas naquele instante possam aproximar você e sua família do grande sentido do Natal. A fé em Cristo, que resulta em vida aqui e depois. Fé é o que mais desejamos a você neste Natal e Ano Novo. Tudo mais será uma consequência. Boas festas! A Ótica Floresta deseja a todos os seus clientes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.